Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do PR, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo à fantástica zona do Peso da Régua. Hoje tenho aqui, imaginem, mais um Godzilla para vocês. O meu amigo Cláudio teve a gentileza de me convidar para vir aqui à zona dele, ao Peso da Régua, para filmar aqui esta besta com 770 cv, como vocês sabem também está bastante calor nesta altura em Portugal e eu hoje esqueci-me dos óculos, estou assim um bocado à chinês. Mas vamos aqui filmar este monstruozito e vamos ver o power deste Godzilla. Transcrição e Legendas por Query Bem pessoal, sejam então aqui bem-vindos ao interior do GTR. Pela primeira vez eu estou a conduzir o meu carro de sonho. Isto é incrível, acho que é o momento que vai marcar o canal e quero agradecer ao Cláudio pela confiança. Vocês não sabem de certeza, mas este GTR é um dos vídeos que eu tenho com mais visualizações, com mais de 3 milhões de visualizações no outro canal e é o carro que marcou o outro canal e de certeza que vai marcar este porque é a primeira vez que eu estou a conduzir um. Cláudio, vamos falar um bocadinho sobre o carro também, tu aqui já tens um projeto finalizado, pelo que eu sou, ele está com quantos cavalos neste momento? Agora deve estar à volta dos 680. 680, como está com este mapa. Eu anunciei com 760, mas depois, claro que tem a ver com as gasolinas, pelusas, mas ele, se estiver mesmo preparado para a guerra, vai aos 770. E 990 de binário. 990 de binário? Sim, sim. Que canhão. Pai, eu até gostava de lançar aqui um desafio, porque a gente já falou várias vezes nisso, de a gente chamar um saco para fazer aqui um pico a sério, não é? Eu acho que tu entravas nessa. Claro, à vontade. Hã? Estou sempre disponível para conhecer projetos portugueses. Achas que podemos lançar aqui um desafio? À vontade, se o homem quiser aparecer. Um desafio público. Se o homem quiser aparecer. Um desafio a si ao saco-scup. Fica aqui feito. Em ambiente controlado, atenção. Trata de arranjar uma pista como deve ser para a gente fazer aqui um testezito. Vamos ver se este aqui... Também o consegue contar. Então, fala-me sobre este projeto. Sim. Como é que ele começou? Como é que... Olha, o carro já o tenho há 5 anos. Deci pouco. Comecei... Eu tinha um Evo antes, também todo mexido. Comprei este carro de base, era para deixar original. Para deixar original. Mas o GT-R original é... Foi assim que eu vendi o projeto à mulher. E ao fim de duas semanas já tinha comprado duros. E pouco a pouco fui fazendo. E agora cheguei e tenho tudo o que o carro pode encaixar, tenho. Simplesmente agora o que falta é só reforçar o motor. Só reforçar o motor, tem? Reforçar o motor de pistões viadas, que ele está todo original e a caixa. A caixa já tem algumas peças melhores, mas claro que... Reforçaste aqui um bocadinho... Quantas vezes? 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes. 3 ou 4 vezes. O Swiss Run também 3 vezes ou 4. Pois o Swiss Run, que é organizado por vocês lá na Swiss Run. Exatamente, exatamente. Em que eu irei brevemente na próxima edição. Se Deus quiser. E qual foi o top speed que já fizeste lá no SCC? Antes da marca mesmo? Ora, no SCC ainda não estava a etanol, tinha tudo só com gasolina. Tinha medido o carro a 710 cv. Fiz 272 cv. 272 cv. 272 cv. Agora carros como o meu etanol ganham mais ou menos 10 km. 10 km. 10 km. Tipo entre 8 e 10 km. Existe a sensação de estar a conduzir este carro é algo inferível. E este volante aqui também já fizeste aqui algumas alterações, não é? Sim, sim. Já tem aqui algumas partes em Alcântara? Exatamente. Pus ali o sinal tipo a rally e cortei a parte de baixo. Cortaste a parte de baixo. Exato, exato. Está aqui mais tipo... Este carro é de 2000... 2010. 2010. É um bicho do carro não seja. E a gente já tinha conversado várias vezes, já tínhamos falado várias vezes em fazer este vídeo. Já nos vimos na Alemanha, na França, na Suíça. E o vídeo foi feito em Portugal. Era melhor assim. Claro. O vídeo que é vídeo tem que ser feito aqui em Portugal nas estradas portuguesas. Ainda por cima, na melhor estrada do mundo. Foi, exatamente. A Nacional 222. Da régua para o pinhão. Exatamente. E a nível de escape? Escape tenho downpipe e Y-pipe. De resto, o final está original. Está original. Está original. Começaste só aqui nos downpipes que é para os gases conseguirem... Exato. Para não ter muita restrição a saídas de turbos. Mas guardei o original porque eu ando de férias com este carro. Ando muito com ele. Isto é carro dia a dia quase. Praticamente. E a minha filha está na cadeira de cabelo atrás e tudo. Que prazer que ela deve ter quando pisas assim a sério. Aquela sensação. Não, não é? Esqueci isso mano. Acho que fica já com as matriculas portuguesas e vai para Lisboa. De certeza. Só de puxar assim uma segunda um gajo até treme todo. E eu para conduzir um carro mesmo a sério tenho que ter a confiança necessária. Estás a ver? Claro, exato. Preciso conhecer o carro, preciso conhecer bem a estrada. E acho que a segurança é mais importante do que qualquer coisa que a gente esteja aqui a fazer. Claro, 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 claro. Um bocado a coisa. Uma foto. E eu não sei se a malta está a ver. Mas eu estou a destilar, estou a transpirar. Porque isto é uma sensação. Sem palavras. Sentes agressividade. E há. E há. E há. Eu já estou a ver a estrada em pipa. Esquece. A força do GTR é que é um carro que é... É um vinário disparador. E é um carro que se conduz muito bem. Qualquer pessoa pode pegar no carro e basicamente dar gajo como eu digo. O carro é tipo sentir-se seguro. É um carro que eu vejo. É um carro que eu vejo. Incrível. E ele está muito fraquinho porque a gasolina portuguesa não mexe. Não está preparada para isto dentro. Estes 98 aqui. Eu aqui meto 98. E na Suíça está feito com um répro 100. Aliás, este carro só podem. O meu ou aqueles que foram medidos na Suíça tem na coisa da gasolina que está marcado 100. 100. Exatamente. Porque lá na Suíça vocês têm 100 e 102. Exatamente. Não, só 100. Só 100. Na Alemanha que tem 102. Exatamente. E então, apesar de que o carro está feito para 100. Eu, para os anos passados, quando com gasolina portuguesa mesmo de 98, tinha sempre bastante stress. O carro acendia uma luz de motor e ele agora está basicamente um pouco melhor. Pois com a reprogramação convém mesmo ter cuidado com isso. Exatamente. E com o etanol, claro, transforma o carro completamente. Tu ganhas 160 e 70 cavalos. Com o etanol. Porque é uma gasolina que tem muita octana. E, pá, é uma maravita. É uma maravita. Pessoal, para nos despedirmos aqui também. Pá, e depois eu passo o relante ao Claudio e que ele é que percebe mais disto, né? Parece um leve. De lado, eu confio em mim. Vamos dar aqui uma gasada. Bem, bem, bem. Nossa Senhora. Está diferente. Já achas mais um caminho. Pronto. Pronto. Bem, sem palavras, Claudio. Que carro incrível. Obrigado. É óbvio que com este calor também o carro acaba por não se comportar como deve ser. Está muito calor, o carro aquece muito. Pá, mas eu puxei ali naquela retazinha e esquece. É uma sensação... Ficas no outro mundo. É. Ficas no outro mundo mesmo. Que acende. É claro que eu já estou habituado, não é? Não é? Já estás habituado. Olha este gajo. Bem modo híbrido. Bem modo híbrido. É verdade que uma pessoa quer sempre mais, não é? Pessoal, agora trocámos de câmera também porque está um calor enorme que temos ali uma senhora a tirar foto. Só para vocês verem como este GTR é lindo e a cor também faz com que chame bastante a atenção. São portugueses. Somos, somos, sim, sim. Tudo bem. Maserati, não é? Não, não. Maserati. Não diga isso. Olha que está a ser gravado. Diga. Isto chama-se Godzilla. É um Nissan GTR. É um GTR. É um GTR. É melhor que Maserati. Para aí. Você não passou há bocadinho para cima? Passamos. O barulho, o som, parecia um Maserati. Se nós estivéssemos a puxar os dois, o Maserati era capaz de passar só agora. Maserati, depois deste momento, pá, tive de trocar aqui de câmera porque a GoPro, com o calor que está, aqueceu mesmo completamente. Vamos sentir aqui. O Claudio já percebe mais disto do que eu. A É o e-modo híbrido! Sem palavras! Eu estava a transpirar há bocado, agora eu já desidratei completamente. Eu tenho que beber tipo de 5 litros de água porque... Meu Deus! Caracas! Vamos cá! Quando era eu a conduzir o GTR me ia dizer... Passa que alguma coisa estranha! Passa e o piloto hoje está cansado! A noite foi longa! Pessoal, agora com o GTR aqui a arrefecer porque, como vocês sabem, tem estado imenso calor em Portugal e também para andar assim com os carros não vale a pena. Eu vou ter aqui uma conversa com o Clábio e o Clábio. A nível de tempos, qual é os tempos que isto está a fazer? A gente já viu no ECC500, top speed e coisas assim, não é? A nível de tempos, qual é os tempos que isto está a fazer? Olha, como eu te disse, são bocaditos de 0 a 100 nunca me di porque... Sim, isso não vale a pena. Não vale a pena. Com o instrutor anunciam 3 segundos, mais ou menos. Provavelmente devo andar lá por ela, não é? 100 a 200, são os números que mais me interessam, ando à volta dos 5.4... 5.4 segundos. 5.4 segundos, que é um tempo bastante bom já. E a 100 a 250 realmente nunca me di agora com etanol, mas antigamente estava a 11.9. 11.9. Talvez a melhorasse pós um 10, talvez um segundito de ganho, provavelmente. Um segundito ganhas aí com etanol, não é? Sim, sim, com etanol. Pá, e como vocês viram está aqui um monstro autêntico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu vos disse, foi um combinado, vocês sabem que no verão aqui em Portugal está imenso calor. Para andar com estes carros também não é assim muito saudável, não é? Andar aí a puxar. É, mas é que assim muito. Deu para dar um push, deu para sentir o power deste Godzilla. Espero que tenham gostado do vídeo e agradecer aqui ao Claudio pela oportunidade. De nada, obrigado. De ter deixado de conduzir o meu carro de sonho. Portanto, já sabem, deixem aqui o like para este Godzilla. Subscrevam o canal para ficarem tentos às novidades e já sabem, vemos no próximo vídeo. Força pessoal. Obrigado Claudio. Obrigado pessoal e vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.